Fala galera, aqui quem fala vagabos trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estou aqui com X1 com inscritos mais uma vez, estou aqui com o Otávio 9419 ele está com o Optane padrãozão, padrão de fábrica mesmo né vamos ver se ele quer mandar um oi aí, um oi, aí vamos ver se ele responde, ele está com o Optane padrão fábrica é legalzinho até, eu gosto, oi, beleza então, oi gente, gente né então vamos lá, vamos procurar aqui a partidinha, quando carregar eu volto está no time Orange, vamos que vamos, vamos lá Otávio, salve ele pra ti mano vamos que vamos, vamos lá, não mostra o nível dele né, mas de boas coloquei aqui, key off vou botar aqui, opa, ele vai, ele vai, ele foi né ele foi meu Deus, calma passou uma moto muito louca aqui na rua opa, opa, nossa, quase que eu fiz go contra meu Deus quase que eu fiz go contra não posso deixar isto acontecer né, go contra nossa mano, olha as motos co contra, opa, chutei, 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 não foi, não foi ah, errei, errei, calma, que eu tiro dele ele não veio, vamos pegar a posição aqui opa, passei dele, beleza 1 a 0, abrimos o placar thanks mano abrimos o placar aqui, consegui pingar direitinho vamos lá octane, octane opa cheguei antes dele a bola foi pro canto né não adiantou muito toquei, vamos ver ele não vai tirar o cheguei antes que ele hein opa, ele foi no boost será que eu insisto aqui? calma ele vai ô ô louco quase que se eu tivesse na área era gol hein vamos ver se ele vem pra cima otáviozão opa, ele tirou aqui aqui do aquele, foi gol? foi foi, não foi né aqui ô tuf, foi agora foi peguei a sobra thanks consegui dar um chutão ali mas a bola apanhando muito não, nada a ver mano nada a ver vamo lá kickoff só 2x0 e aqui ah foi foi legalzinho até o gol consegui pegar depois kickoff chutei no cantinho caraca joga muito nossa mano, valeu você também mano você também vamo lá kickoff ganhei mas pegar o boost aqui mas ele vai voltar vamos lá opa, cheguei antes dele não vai ter pra fazer aqui não ah, ele tirou boa ele tirou ele vai na bola agora certo vamo ver se ele vem pra cima ele vai tentar o walldrexon ó ó a habilidade do otávio calma pá bum ah e ó é ele errou ele errou ah ups ups acontece mano ah o chute foi uma bosta eu tentei ir na bola só de só de zoeira mesmo porque eu sou idiota e acabou que ele errou vamo lá 4 a 0 4 a 0 aqui o kickoff foi foi dele quer dizer foi meu mas ah ele tirou boa ele tirou vamo voltar vamo voltar vamo voltar ele vai chutar a bola opa calma pega o boost aqui ele vai calma só se posicionar aqui direitinho opa beleza a bola sobrou retinho vou tentar fazer um turtle aqui e foi achei que ia atirar com o turtle só me posicionei direitinho no gol que peguei o gol aberto ali né sei lá como eu sou muito easy pra você não é não é não não fica falando essas coisas aí que que daí você fica com menos puf ah com menos digamos que autoestima no jogo confiança sei lá guarda save pra ti vamo lá opa ele tirou vamo voltar pegar o boost puf nossa que chute hein que chutaço vamo ver ele vai vim pra cima ele dominou a bola ele tirou ali mas ele vai no boost certo ih o que eu to fazendo aqui calma opa aqui eu tiro aqui eu tiro a bola vai bater aqui aqui eu tu daquele toquezinho só de zoa tu ah ele tirou achei que ia enganar ele só achei né só achei nossa quase que ele tirou de mim quase que ele tirou de mim vamo voltar pegar o boost aqui do meio será que ele vai no boost lá ah ele foi na bola muito opa nossa que azar esse aqui que foi uma bosta pra ele hein diga-se de passagem head trick 2 head trick né se é nossa agora o kickoff vai entrar seco vai né meu deus kickoff aqui foi foi monstruoso errou tomou é um v1 é mais ou menos isso se o cara erra o cara geralmente toma gol né dependendo aí vamo lá kickoff beleza ganhei o kickoff mais uma vez calma a bola vai bater aqui vou dominar com calma opa jinguei jinguei ah não caí no deus agora já voltei ah ele ta sem boost hehehe vamo ver se ele chuta ué ta bom bateu em mim mas nem mostrou o save calma ele vai voltar certo ta só daquele tu ta completar aqui ué eu bati na bola ainda foi bom hehehe eu bati nela ali num toquinho bem cagado opa foi mal num toquinho bem cagado ali ó nossa acho que por causa desse toquinho que eu tirei dele ainda tenho certeza vamo lá vamo lá rodinha rodinha vamo que vamo ah ele ganhou o kickoff dessa vez e pode fazer hum calma ele errou tirar a bola aqui dá aquele toque no boost aqui ah errei errei o boost mas não tem problema chutei ele tirou boa calma muita calma nesta hora ah quase entrebei ele opa ele tirou beleza vamo voltar pegar o boost aqui chutou a bola aqui ou tu vai ser gol? vai por cima? nossa que golaço que paulada mano thanks nossa foi um chutão hein tu golaço valeu ah foi bonito bateu na travessão ainda achei que nem ia entrar mas mas entrou vamo lá 37 segundos vamos pra acabar a partida pra acabar a partida ou mais né saiu o bingo opa ele errou ali vamos ver ele vai tentar insistir no ataque opa tirei dele calma calma vamos chutar ali a bola vai subir que bela bosta hein que bela bosta de toque calma calma esperar ele voltar vou fazer defender aqui ah chutei errado opa ah de novo calma retirou ah que toque boa nossa não foi não foi gol um ah vai acabar opa opa dá pra fazer um ainda hein ah não deu beleza gg well played otávio 9419 salve aí pra ti mano brigadão por ter jogado aí otávio bom galera vou procurar aqui o próximo inscrito beleza quando carregar eu volto bom galera voltei aqui estou aqui com o gusgb4 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 beleza vou pedir aqui pra ele se ele quer mandar um oi aí no vídeo vamos ver se ele quer mandar um oi ou não eu e ele estamos com o octane zsr com chakran oi galera então é isso eu vou procurar aqui a partidinha quando carregar eu volto beleza olha os carrinhos que são tão igual é então time orange vamos lá estou com o octane zsr pra combinar com ele né se não tem graça GL GL pra ti também mano vamos lá o de luck opa ele ganhou muito bom muito bom pegar o boost peguei antes que ele então aqui eu tenho chances de chutar vai ser gol não mas aqui eu pego a sobra foi gol beleza começamos bem nice one thanks começamos dando aquele chute que é difícil defender ali aí peguei o rebate nem vi vamos lá rodinha opa meu deus misclick misclick no kickoff isso só no vídeo de lagados você pode ver opa tirei beleza aqui eu chuto foi foi e foi né foi gol beleza 2 a 0 agora preciso no chute geralmente eu erro esse chute de gol aberto vamos lá salve aí pro gusg eu não sei se é gusg ou gusg sei lá uma salve aí pra ti mano vamos aqui vamos pegar o boost voltar pá pá tá 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 ele não veio então ele nos deu espaço eu vou vir aqui e vou chutar vou chutar hein foi gol uh não foi gol foi na tela calma dot aquele toque tentar o dunk ah sem boost não tentem isso beleza fazer dunk sem boost hipótese alguma que eu tiro dele vamos voltar pegar o boost vamos ver ah ele tá voltando acho que eu cheguei na bola né peguei eu dar aquele chute vamos ver se ele defende hum boa o araceio vamos ver se ele vem pra cima se ele vai chutar opa que eu tiro ok ok ô do não né rebote rebote e gol meu deus errei esse gol ali que não era pra ter errado vou voltar a pegar o boost calma ah quase quase que ele faz o gol ele quase me bloqueou ali bem certinho dominei aqui pro lado vamos ver se ele vem tu opa vou tentar dar o fake ah não ah ele não caiu nas nas lambanças que eu fiz aqui opa cheguei antes que ele hein consegui dar o bot bem certo nossa foi muito perfeito thanks quer dizer contei um pouco com a sorte né com essa batida na parede aí olha ele foi no meio se eu marcar se eu marcar não sei opa tava digitando aqui ah isso é a tática mano isso é a tática fiquei aguardando ele falar ali e quase que ele tirou de mim beleza voltar aqui voltar aqui aquele tocaço vou ver ele vai vir vai achei que ele ia vir que merda que eu fiz hein entreguei gol vamos ver se ele vai fazer opa caindo no drible da bola nossa ele ia fazer mas consegui chegar hein consegui chegar a tempo dominar aqui vamos nossa tirei dele vamos ver se eu faço fiz isso foi beleza 4 a 0 consegui tirar dele meio rápido até ali no meio do campo né sei lá eu sei que deu certo vamos que vamos vamos que vamos vamos lá vamos sair aqui no kick off opa a bola bateu na parede opa dei aquele toque meio bosta né mas ele opa ai ele veio nossa tirei tirei opa nossa olha a pressão calma opa agora tirei dele estou sem boost tem que manter um pouco a calma ele sabe que eu estou sem boost chutei aaaah deu nele ainda uh bom toque bom toque meu deus mira opa fake nossa deu certo deu certo o fake deu certo o meu fake olha ali opa ah foi bonito fake é uma coisa desgraçada mano é difícil não quer dizer não é difícil não cair mas quando você cai o bagulho é fodido a bola não me favoreceu muito ele tirou beleza vamos ver se ele vem pra cima vou pegar a boost aqui opa pro lado aqui eu chuto e a gol e a gol e a gol eu só tirei dele e foi gol beleza sem boost é acontece 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 e aqui opa aqui ó foi quase gol seco quase gol na seca pegar boost aqui muito pro nossa mano que isso nem perto nem perto nem perto nem perto do dedão do chronover opa wall drag e nossa vai na save vai na save tentei arriscar uma né vai que vai que sai um gol legalzinho dá aquele toque opa a bola bateu aqui o 7 ó pode rolar hein pode rolar vocês estão ligados que pode rolar pode rolar o famoso o famoso 7x1 vamos aqui ih beleza a bola vai opa ah quase dei fake de novo mas ganhei a sorte aqui vamos ver ah cheguei antes ainda competei no final tentei dar um fake e deu sorte olha ali a bola bateu em mim depois meio que bloqueei na cagada consegui dar esse toquinho sou veterano ah ele é veterano ele é nível baixo que eu né no caso aí fica mais injusto pra ele sai aqui beleza ganhei o kick off ganhei muito bem até mas foi no meio aquele toque correr aqui tentar dar um tu ah ah quase quase completei vamos dar aquele toquinho parece que ele tem o domínio da bola agora ih ele tocou por cima aqui o tiro beleza vamos dominar peguei o boost estou com o boost ah opa 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 vai tirar vai tirar tirou mas estou com o domínio tu u u u u u ai ai boa valeu que gol zoado esse hein que gol estranho 9 a 0 vamos lá não rolou 7 a 1 né é verdade agora que eu me liguei não rolou o famoso e a bola vai ficar ali ele tirou aquele toque bateu na parede tentar completar aqui foi foi gol beleza 10 a 0 conseguimos fazer aqui 10 no final da partida vamos lá falta 18 segundos 18 segundos vamos que vamos ganho kickoff ó dá pra fazer até mais um não errei errei vamos ver se ele vem pra cima vamos ver ele vem pra cima não vem ih ele errou o boost mano mais umas 3 vezes eu acho opa dominei ó opa ah beleza GG well played aí pro mano gus gusg b4 valeu aí mano brigadão aí gusg por jogar salve aí pra ti cara então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito é isso aí se vemos no próximo vídeo valeu e eu fui tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintal